Música Mas o empreiteiro falou que se pagar os 25% ele consegue fazer. Então espero que a Seduc o mais rápido possível resolva isso para que a gente consiga fazer, porque aquela escola hoje lá no Rio Parto é uma vergonha nacional, inclusive o deputado Lazinho sabe que foi até mostrado aqui naquela audiência pública, aquela escola que é uma vergonha a nível de Rondônia, uma talvez seja a pior barracão dos piores que tem no estado. Uma escola estadual é impossível funcionar lá dentro. E eu quero fazer um alerta que aconteceu a mesma coisa em Jacinopes, atrasou também a construção por causa disso, que teve que fazer um aditivo no Ateiro. Então eu queria, já foi trocado vários engenheiros lá na Seduc e parece que não aprende. Toda vez quando faz o projeto tem que ir no campo, ver como é que é o terreno. Inclusive uma observação que os engenheiros tem que cuidar aqui na região norte, o calor, o sol. Quando você coloca uma obra contra o sol, quando o sol bate em todas as salas de aula, é muito preocupante. Depois não tem ar-condicionado que dá conta. Então nós precisamos da observação, nós precisamos que os engenheiros vêm logo quando fazem os projetos, e não fazer os projetos só nos gabinetes e depois licitar e acontece esses imprevistos. Então eu quero deixar essa observação. Nós, quando eu fui prefeito, teve uma obra do Estado, foi construída lá no município, a escola Nelson Oqueire, e eu tive até um impasse, na época com o empreiteiro, que ele não queria construir naquela posição que foi construída. Porque hoje bate sol só numa sala de aula, senão bateria sol em todas as 15 salas que foram construídas. Então nós precisamos olhar isso, que favorece muito, gasta menos energia, porque gasta menos, precisa usar ar-condicionado, são menos exigidos. Então com certeza deixar essa observação.